Olá, meu nome é Larissa Veríssimo e eu tô gravando esse vídeo pra agradecer toda a equipe da BF Colchões, da Encompre, que em tempo recorde me mandaram esse pedido de um colchão pra minha bebê que tá chegando. E com isso eu vou poder garantir o mesmo conforto que eu tive a minha vida inteira lá em Maringá, aqui em São Paulo, pra Alice que tá chegando. Então, muito obrigada pra todo o time da BF Colchões e da Encompre.